Olá pessoal do YouTube, o nome é Francisco Jefferson e hoje eu vim gravar um vídeo lendo a leitura bíblica de Provérbios capítulo 29, versículo 18. Abra sua Bíblia. Quando não há profecia, o povo perece, mas quem observa a lei é feliz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém. Irmãos e irmãs, nesta leitura bíblica fala sobre os mandamentos e felicidade e santidade também. A lei, como diz aqui, para mim eu acho que é os mandamentos. Os mandamentos e observa é cumprir, cumprir a lei, cumprir os mandamentos. Feliz quer dizer santidade, caminho para a santidade. E perece, para mim eu acho que é, falta de fé, que não tem mais fé, né? Mas que peçamos a Deus que aumente mais a nossa fé e que possamos buscar o caminho para a santidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ofereço. Amém. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixe o like, compartilhe e inscreva-se. Para mais pessoas conhecerem a palavra do Senhor, também compartilhem. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau. E me acompanhe lá no Instagram, que comecei a postar novamente. E quem me acompanha lá sabe porque eu não estava mais postando no Instagram e também no YouTube, né? Tchau. Que a paz de Jesus esteja com todos. Amém.